Inegável que as mulheres goianas estão entre as mais belas do planeta, sempre bem arrumadas, elegantes, numa sensualidade de bom gosto e numa exuberância que se admira rapidamente. O que muitos não sabem é que essas representantes do sexo feminino em Terras do Cerrado estão sendo campeãs no empreendedorismo, principalmente em segmentos antes dominados pelo sexo masculino. Com rapidez fulminante, caminho para a maioria como executivas bancárias, medicina de ponta, advocacia, confecções e, o mais surpreendente, nas atividades do agronegócio. Olhe no olho, essa nova mulher que não abandonou seus elementos de charme está dando as cartas, agilizando tendências e formando conceitos de uma nova geração. Melhor do que isso? Impossível. Parabéns a elas.